Aceite a paz do Senhor Jesus meus irmãos, esse que vos fala é seu amigo, irmão e Cristo pastor, Nilson Ribeiro, já deixe aí o seu like, deixe aí também o comentário aí embaixo, tá bom? Para que o Youtube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo de valor, que tem agregado e ajudado pessoas, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, vamos nesse momento falarmos com Deus, Senhor nosso Deus e o nosso Pai, nesse exato momento ó Deus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas meu Deus, Por tudo aquilo ó Pai que porventura nós vinha ter feito, Senhor que desagradou o teu divino e maravilhoso Espírito Santo Meu Deus tenha compaixão de nós, meu Deus tenha compaixão Senhor da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, do nosso lar Senhor, tenha de misericórdia Senhor de nós Meu Deus, meu Deus, se o Senhor é por nós ó Pai, quem será contra nós, operando o Senhor nosso Deus, quem impedirá Senhor? Meu Deus, não existe ninguém Senhor que possa impedir o teu agir, não existe ninguém Senhor que o Senhor meu Deus, possa, meu Deus que vem impedir o teu agir Pai Operando o Senhor, quem impedirá, toca nessa pessoa agora, nesse aflito, nesse necessitado, essa pessoa Pai que está carente de um milagre, que está carente meu Deus de uma grande resposta, das nossas humildes orações ó Pai Toca nessa criatura, meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos as obras do diabo, nós repreendemos as obras do inferno, nós repreendemos as obras malignas ó Pai Senhor estamos aqui, meu Deus, hoje ó Deus, dia 21 do 9 de 2021, estamos aqui no grande clamor, meu Deus E temos a certeza da grande vitória em nossas vidas, e temos a grande certeza Pai, que seremos impactados pela tua presença Meu Deus, seremos impactados ó Pai, pelo teu mover do teu Espírito Santo, pelo teu agir, Senhor, seremos impactados, meu Pai, pelo teu divino Espírito Santo, meu Pai Ah, meu Deus, vai repreendendo o mal, vai repreendendo, Senhor, as forças malditas, as forças satânicas, Pai Que toda maldição ó Deus, venha cair por terra, pelo poder do nome de Jesus Cristo, meu Deus, se o Senhor é por nós, ó Pai Quem será contra nós, operando, Senhor, meu Deus, quem impedirá, meu Deus, ninguém pode impedir, meu Deus, o teu agir Ninguém, Senhor, pode impedir, meu Deus, o teu trabalhar, meu Deus, ninguém pode impedir, meu Deus, as tuas mãos de agir em nossas vidas, ó Pai Ah, meu Senhor da glória, vai lançando por terra, meu Deus, o inferno Vai lançando por terra o inimigo, o adversário das nossas almas, ó Pai Vai lançando por terra pelo poder da tua palavra, meu Deus Se o Senhor é por nós, meu Deus, quem será contra nós? Operando, Senhor, meu Deus, quem impedirá? Não há, meu Deus, ninguém, Senhor, que impeça o teu agir, não há ninguém que impeça, meu Deus, o teu trabalhar Vai repreendendo o mal, vai repreendendo, ó Deus, as forças do diabo Vai repreendendo, ó Deus, as forças do inferno Vai repreendendo, ó Deus, as forças malignas pelo poder do nome de Jesus Cristo, meu Pai Meu Deus, que todo mal caia por terra agora Que toda maldição caia por terra agora, Pai Que toda obra do inferno caia por terra agora Por terra maldito, por terra Satanás Você que tem lutado contra a igreja de Deus Nós te repreendemos agora Pelo poder da palavra no Senhor Jesus Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo Nazareno Pelo poder da palavra de Deus Ah, meu Senhor da glória, opera mesmo, opera mesmo, meu Senhor, opera mesmo Pelo poder da tua santa palavra, meu Pai Repreenda o mal, repreenda o mal Senhor que vem lutando contra esta família Que vem lutando contra esta casa Que vem lutando contra esses parentes dessa pessoa, meu Pai Esta criatura, meu Pai, que está buscando a bênção das tuas mãos Esta pessoa, Pai, que a sua madre foi cerrada Cura esta pessoa agora, meu Deus Livra esta pessoa do mal Livra esta pessoa, meu Pai, do laço do passarinheiro, da peste peniciosa Cobre esta pessoa agora com teu sangue carmesim, meu Pai Começa agora Cobre esta pessoa com teu sangue carmesim, meu Pai Cobre com teu sangue carmesim Meu Deus e meu Pai, se o Senhor é por nós, ó Pai Quem será contra nós, ó Pai, operando o Senhor, meu Deus, quem impedirá Não há, meu Deus, quem possa impedir o teu agir Não há quem possa impedir, meu Deus, o teu trabalhar, meu Deus Não há quem possa impedir, meu Deus, as tuas mãos poderosas de agir, meu Deus Não há quem possa impedir, meu Deus, meu Deus, repreenda o mal, repreenda as obras do inferno agora Sai demônio, sai maldito você que tem perturbado esta vida Você que tem perturbado esta casa, perturbado esta família Perturbado, esta pessoa te repreenda agora pelo poder do nome de Jesus Essa pessoa que vive uma vida tribulada, meu Pai Esta pessoa que não consegue dormir, que não consegue, ó Pai, ter paz, alegria Esta pessoa que vive uma vida turbada, meu Pai Repreenda este mal, repreenda esta obra do inferno Repreenda esta obra maldita em nome de Jesus Cristo, todo mal Sai desta vida agora, sai desta família, sai desta casa Sai deste lá agora, toda a força do mal, vai saindo, vai saindo agora Vai batendo por retirada agora, vai batendo por retirada agora Meu Deus, opera maravilhas, opera maravilhas Para a glória do teu nome santo, Senhor, para a glória do teu nome santo, meu Pai Opera maravilhas, opera maravilhas, meu Deus Vai operando maravilhas, vai operando maravilhas, meu Deus Vai operando maravilhas, meu Pai, para a glória do nome de Jesus Cristo Nazareno Vai operando maravilhas, Senhor Ipadarabazo e clama, ó Pai, opera paz, Ron, para a glória do meu nome, né Senhor, amor Opera mesmo, ó Pai, maravilhas em nosso nome, ó Pai Para a glória do Deus, Pai, para a glória do Deus, Filho E para a glória do Deus, Espírito Santo Opera maravilhas, meu Pai todo o mal, sai agora em nome de Jesus Cristo Nazareno meu Deus, que esta pessoa venha ser livre, ó Deus deste mal, em nome de Jesus Cristo, amém, amém irmãos, Deus abençoe a sua casa Deus abençoe o seu lar Deus abençoe a sua família há mais uma oração da noite aí, meus irmãos, que bênção louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus já tocou em você, Deus já tocou em sua família Deus já tocou na sua casa, creia nisso tá bom? Um forte abraço desse mês que vos fala seu amigo, irmão em Cristo, pastor Nilson Ribeiro